Eu não acredito que as meninas gostam de superação, você já percebeu? Elas são focadas, você já percebeu? É, ela é tudo assim. E elas andam mesmo. A menina, logo aí, próxima subida já chegamos, desceu ali e já era, ainda mais vai ter alguém eu venho aqui para procurar peixe, encontrei 6 peixes raros lá na Cachoeira das Onças, posso identificar agora. Parece uma palombeta, sei lá. Chegamos! Goiaba vermelha! Tá fechado, vou passar. Tá. Tá. Pronto. Passar. Eu pego lá. Tá fechado. Tem que pedir pra fechar? Nossa. Vai apagar. Tem muita gente. Três? Tem muita gente. Tchau. Tem muita gente. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.